Esse é o Mundo Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 10 de setembro de 2024, são 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kiev no momento que eu gravo esse vídeo e eu quero avisar vocês que eu estou testando uma câmera nova, eu aprendi ontem no lançamento do iPhone 16 que eu poderia usar o meu iPhone 15 como câmera e eu estou testando isso aqui agora porque se isso funcionar bem é menos uma coisa que eu preciso levar na viagem, eu posso usar o meu iPhone como câmera e não preciso levar a câmera para gravar os vídeos, então menos uma coisa, enfim, me falem por favor se está legal a imagem ou não. A notícia hoje principal é justamente o ataque com drones que os ucranianos fizeram em Moscou, vários locais de Moscou foram atingidos, todos os aeroportos de Moscou, foram mais de 140 drones que atingiram todos os aeroportos de Moscou e mais um monte de instalações aqui. Infelizmente os russos tentaram derrubar alguns dos drones ucranianos e aí acabaram atingindo prédios também em Moscou, prédios residenciais em Moscou, mas é justamente, e o próprio Ministério da Defesa Russo confirma, foram eles que tentaram derrubar os drones ucranianos lá em Moscou. Também teve drones em alguns outros oblastes aqui, alguns outros estados aqui da Rússia. A Rússia também fez um ataque com drones contra Kiev e outras cidades na Ucrânia, mas a Rússia fazer ataques com drones contra a Ucrânia é algo que acontece todos os dias, né? Então não chega a ser nenhuma grande novidade. Na linha de frente, nenhuma grande mudança, segue tudo no mesmo padrão que a gente vem acompanhando nos últimos dias. No campo diplomático, o que chamou atenção foi um discurso do Lavrov, né? O Lavrov, vocês sabem, não morreu, né? Infelizmente ou felizmente, sei lá. E ele tá falando que o objetivo da Rússia nunca foi conquistar territórios, o objetivo da Rússia sempre foi garantir que a Ucrânia trate bem os falantes russos no território ucraniano, né? E chamou atenção esse tipo de coisa. Será que o grau de necessidade de fazer um acordo de paz lá na Rússia tá tão grande que o Lavrov já tá falando em abrir mão de território? Será que o Lavrov tá se candidatando a ser o substituto do Putin, né? Porque vocês sabem, tem muita gente na Rússia que já tá de saco cheio com essa guerra do Putin, já tá querendo um fim desse negócio. E certamente precisa ter alguém pro lugar do Putin, né? Talvez o Lavrov esteja querendo justamente esse caminho. Vamos entender esse caso, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Mundo, em Acap Safe Fitness, Sniper Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visiolibertaria.com. E obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, falando aqui sobre o ataque da Rússia contra a Ucrânia, né? De ontem pra hoje, foram 46 drones Shahid, dos quais 38 foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana. Três outros foram derrubados por medidas de guerra eletrônica, por sistemas de guerra eletrônica. Portanto, no final, a gente teve aqui cinco drones que atingiram alguma coisa na Ucrânia de ontem pra hoje, né? Além disso, teve também um míssil Skander-M e um míssil HAP-31P, que é um míssil anti-radar, um míssil que seguia pelas ondas de radar, né? Um míssil russo desse tipo. Esses atingiram seus alvos, né? Então, esse foi o ataque russo de ontem pra hoje. Foi um ataque sério, um ataque grande, né? Mas, é o que eu falo pra vocês, praticamente todos os dias a gente tem ataques da Rússia contra a Ucrânia. Um acontecimento que já tá até relativamente normal. A grande novidade que teve de ontem pra hoje foi justamente o ataque na Rússia, né? Os ucranianos atacando a Rússia. E, bom, principalmente Moscou. Mas, teve outras regiões também, aqui na região de Oriol, por exemplo. O drone passando ali, né? Deu pra ouvir o drone. Não dá pra ver nada, mas dá pra ouvir o drone. Também em Bryansk, mesma situação. Esse teve até uma explosãozinha no final, né? Mas foi isso daqui, ó. Foram vários lugares. Bryansk, Oriol, teve outros oblasts aqui. Kaluga, Tula. Enfim, teve vários oblasts aqui russos que tiveram ataques com drones, né? Mas, é lógico, o principal foi justamente Moscou, né? Hoje tava bastante quente em Moscou, na região de Moscou. E, basicamente, teve um ataque que o drone ucraniano atingiu, que foi o aeroporto de Jukovsky, né? Na parte sudeste de Moscou. E tá aqui o vídeo do drone atingindo ali o aeroporto. Também os aeroportos de Vnukovo e Shemetveiko e Domodedovo, que são... Aliás, todos os aeroportos de Moscou foram alvejados pelos drones ucranianos, né? Os russos reportaram 144 drones, no total, que atacaram nove regiões da Federação Russa. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, além da imagem, né? É, dá pra ver o incêndio ali no aeroporto, né? Dá pra ver que alguma coisa pegou fogo, mas não dá pra ver o drone atingindo propriamente dito, né? Aqui a gente tem os comunicados do Departamento de Defesa russo falando sobre esse ataque de drones. E se a gente pegar a tradução aqui, as forças da defesa aérea do Ministério da Defesa no distrito de Lyubetsk, que era um distrito de Moscou, né? Repeliram um ataque pra drones que estavam voando para Moscou. De acordo com dados preliminares, não houve danos ou feridos no local e que caíram os destroços do drone. Os serviços de emergência e especialistas estão trabalhando no local. Aí depois, de novo, que o Ministério da Defesa russa derrubou mais dois drones que estavam voando em direção a Moscou. E aí, depois, depois, foi várias vezes a mesma coisa, os vários drones. Ou seja, os prédios residenciais que foram atingidos em Moscou justamente foram atingidos por conta dos drones derrubados indevidamente pela defesa russa, né? Tem aqui a imagem de apartamentos ali pegando fogo, né? Em Moscou. Aqui mais explosões, né? Então aqui mostra um ponto de explosão do drone aqui. Explosão grande ali. Enfim, tem uma série de imagens aqui. E também em Colômbia, que é um outro oblaste de Moscou, também teve alguma coisa que explodiu aqui, né? O Timothy Milovanov está falando aqui sobre o ataque em Moscou e falando que tem algumas mudanças nesse ataque, né? Então aqui, isso aqui é Moscou hoje. As explosões e coisa e tal. Está trocando os vídeos aqui. A mídia russa, né? Os jornais russos reportam cerca de 20 drones interceptados sobre a cidade. E, apesar de que alguns não foram, né? Dá pra ver aqui que alguns atingiram coisas. E 144 drones em toda a Rússia. Coisas principais. A mídia, os jornais russos oficiais não estão mais fingindo que não teve ataque, né? Era muito comum nos últimos ataques que a Ucrânia fez contra Moscou, que o pessoal inventasse que foi um negócio, não foi nada, não teve nada, caiu pouco e coisa e tal. Não teve ataque nenhum, ninguém ficou ferido e coisa e tal. A imprensa não está fazendo mais isso porque é impossível ignorar eles devido ao tamanho, né? E as explosões estão acontecendo em Moscou. Tal como em Kursk, a guerra agora chegou também em Moscou, na capital da Rússia, né? Ou seja, isso está perturbando a ilusão de que o Putin tem tudo sob controle. Claramente o Putin não tem nada sob controle. A ideia do Putin era resolver essa guerra em poucos dias e ele falhou, né? Tudo que o Putin tem feito desde o final de março de 2022 é tentar se manter no poder a qualquer custo. Não tem mais nada, está improvisando tudo, está inventando tudo, né? Não tem nada sob controle. O espaço aéreo de Moscou está rompido, né? Todos os aeroportos foram fechados na Rússia. Ou seja, isso parece ser parte de uma campanha maior, similar àquela campanha que a Ucrânia fez para acabar com a frota russa do Mar Negro, né? E de fato, a frota russa do Mar Negro, o que sobrou dela está escondido em Novo Russiski. A Rússia não consegue usar mais nada como marinha. A Rússia não tem mais marinha graças ao ataque ucraniano à frota russa do Mar Negro, né? E talvez eles estejam fazendo agora essa operação contra aviões, contra a aeronáutica, né? Bom, 144 drones é um bocado de drones, mas a Rússia tem uma história de esconder os números, né? A gente ouve casos em que a Rússia reportou 100 drones e, na verdade, o ataque foi de 300 drones contra Moscou, né? Então, tem aqui mais imagens aqui de drones atingindo alvos ali na Rússia, né? Ou seja, é um ataque realmente significativo que pode ter consequências estratégicas nessa guerra, principalmente na desestabilização do regime do Putin, né? Esse daí pode ser o plano de paz do Zelensky. Vamos falar sobre isso mais no final do vídeo, tá? Aqui é mais russo gravando explosão. É, chegou, né? Tava vindo, tava vindo, tava vindo, aí chegou aí, olha só. E aqui é mais um vídeo aqui de explosões ali, ó. Aqui eu tive que tirar o som porque eles estão... Tem uma música, botaram uma música no clipe, daí daria copyright, né? Mas dá pra ver aqui várias explosões aqui ali em Moscou com drones, né? As várias explosões. Lembrando que esses drones que estão atingindo residências aqui é o caso exatamente dos drones derrubados pela defesa antiaérea russa. É lógico, os ucranianos visaram os aeroportos. Os aeroportos eram um objetivo mesmo, né? E tem aqui, aqui, ó. Isso aqui é no aeroporto ali, ó. Tá pra ver um incêndio no aeroporto, em algum lugar ali do aeroporto. Mais explosões aqui, enfim, um monte de imagens que estão circulando na internet disso daqui, né? Aqui o pessoal mostrando mais alguns drones que atingiram prédios, né? E a Natalca colocando aqui, que na verdade, como o prefeito de Moscou falou, não, os drones foram todos derrubados, foram apenas fragmentos que causaram algum problema, né? É, realmente, ok, né? Os fragmentos causaram alguns problemas lá em prédios em Moscou, né? Esse prédio aqui que a gente tá vendo justamente foram drones que estavam indo em direção ao aeroporto de Jukovsky, que é ali perto, e como teve o sistema de guerra eletrônica da Rússia, né? Pra derrubar os drones, eles acabaram caindo e atingindo os prédios ali na região, né? Isso é o que tá acontecendo, mas como vocês podem ver, também teve aeroportos atingindo aqui. Esse aqui é o segundo maior aeroporto da Rússia, e tá lá pegando fogo, a gente já viu esse vídeo aqui. Enfim, tem mais um monte de vídeos aqui de ataques e coisa, mas é mais do mesmo, né? Os russos desesperados ali, coisa e tal, e os ataques continuam até agora pela manhã, tá na manhã do dia 10, teve mais ataques aqui de drones, né? O pessoal fazendo os ataques aqui, vendo os ataques de drones aqui em Moscou e nos arredores ali. Então, aqui a moça russa gravando ali que tava o ataque, não sei o que lá, meio apavorada com o que tava acontecendo, né? Enfim, isso daqui, uma visão do que aconteceu depois, né? O cara reclamando que é o primeiro apartamento dele, ele se mudou, há pouco tempo que ele comprou o apartamento, se mudou, veio pra dormir no apartamento, olha só a tragédia, tudo destruído e coisa e tal. E teve também, atingiram casas próximas, apartamentos próximos e coisa e tal, tudo quebrado lá no chão e coisa e tal, né? Esse pessoal, eu fico triste pelas pessoas, sinceramente, acho que não deveria acontecer isso, mas a verdade é que esse pessoal tem que lembrar que eles estão fazendo isso com a Ucrânia há dois anos e meio, né? Há dois anos e meio que as pessoas lá em Kiev todo dia vão dormir pensando se o apartamento delas não vai ser destruído durante a noite com um drone russo, alguma coisa assim, né? Então, é muito triste o que aconteceu com ele, mas é só mais a guerra chegando finalmente na Rússia, né? Aqui, uma outra imagem de apartamento destruído também, esse daqui parece que teve um dano um pouco mais sério aqui também, mas é aquele negócio, né? Justamente a situação que foram, é uma guerra que os russos entraram porque quiseram, né? Não precisavam de maneira alguma invadir a Ucrânia, não havia nenhum motivo para eles invadirem a Ucrânia. Começaram essa guerra, agora estão sofrendo as consequências, é o que se espera nesse tipo de situação, né? E aqui o pessoal está lembrando, né? Que na verdade o que foi visado foram sistemas de defesa antiaéreo próximos dos aeroportos, né? Ou seja, esse ataque foi um ataque preparatório da Ucrânia para tirar os sistemas de defesa antiaéreo russos e talvez fazer um ataque ainda maior em breve, né? O cara está fazendo a geolocalização aqui de um ponto que foi atacado aqui perto do aeroporto, levantando aqui as informações do que tinha ali no lugar, e o que tinha no lugar era justamente um S-300 ou S-400, que estava marcado ali, que foi justamente onde o drone acertou, né? Bom, falando agora sobre a linha de frente, né? Então, 36º dia de ataque ucraniano lá em Kursk, e finalmente o Shoigu disse que era terrorismo atômico o que os ucranianos estão fazendo em Kursk. Vocês sabem, eu já expliquei para vocês, sempre que os russos recorrem a barmas atômicas, bombas nucleares e coisa e tal, é sinal de desespero deles, né? Eles sabem que não podem usar, mas é o último recurso que eles têm. Então, eles estão nessa história provavelmente porque o desespero está grande ali, eles esperavam conseguir acabar com essa invasão ucraniana aqui no território russo, né? Rapidamente, e não está nem perto disso no final das contas, não sabem o que fazer porque está cobertor curto. Se tirar a tropa de Donbass, se tirar a tropa de Donetsk, aí que a coisa por lá fica ruim para eles. Enquanto eles não fazem isso, continuam os ucranianos avançando aqui em Kursk, né? Mais devagar, é verdade, mas continuam avançando por aqui. O site Dois Majores fala que a estrada ali em direção à invasão ucraniana em Kursk está cheia de drones ucranianos e o tempo todo é tudo destruído, né? A estrada para Tchotkino está na mesma situação, né? Então, essas estradas que a gente tem aqui, vindo para a região, né? Aqui a estrada de Ryusk é essa daqui e a outra estrada é essa daqui, né? Ambas essas estradas aqui estão sendo totalmente cobertas por ataques ucranianos de drones, né? Deixando os russos ali sem opções naquela região, né? Bom, e canais russos estão relatando que teve ataques muito fortes tanto em Tokimak quanto em Mihailivka. Essas duas cidades aqui, ó, que ficam em Zaporizia, mais ou menos na mesma região onde foi a ofensiva ucraniana do verão de 2023, né? Pode ter sido só algum ataque normal isso daqui, né? Ou pode ser realmente já a preparação para a grande ofensiva que vai acontecer esse ano pelos ucranianos, né? Tudo indica que os ucranianos vão fazer uma grande ofensiva aí até o final de setembro. E onde é que vai ser essa ofensiva a gente não sabe, mas é sempre uma possibilidade que eles tentem de novo no mesmo lugar, né? Esse lugar aqui é o lugar estrategicamente mais importante para a Ucrânia, mas também é o lugar mais bem defendido pelos russos, né? Se você reparar aqui, o problema da ofensiva ucraniana lá no verão de 2023 foi justamente que as defesas russas aqui na região são muito firmes, né? São muito difíceis de serem penetradas. Muito embora, segundo dizem algumas pessoas também, o grande problema da ofensiva do verão de 2023 é que os planos ucranianos todos vazaram através da OTAN, né? A Rússia teve acesso a todos os planos ucranianos vazados por gente da OTAN, tanto que esse ano nada está chegando na OTAN, está tudo sendo feito pelos ucranianos sem a interferência da OTAN. Talvez seja alguma coisa, alguma preparação para essa ação aqui na região, né? Bom, teve mais uma tentativa russa de fazer um ataque aqui com motos ali na linha de frente e acabaram todos sendo destruídos aqui, isso aqui é na direção de Pokrovsky. Os russos vieram com as motos, né? Dá para ver aqueles aqui chegando com as motos no lugar. Se abrigaram nessa estrutura aqui e logo em seguida foram completamente eliminados pelos ucranianos. Mais uma emboscada bem feita pelos ucranianos aqui, né? E, bom, teve também uma destruição de um S-400, uma defesa de antiaérea S-400 russa ali na região ocupada, temporariamente ocupada de Donetsk, que está aqui o local atingido ali na região, né? Os ucranianos continuam fazendo ataques na retaguarda russa ali, né? Bom, a gente teve também a informação sobre o contra-ataque ucraniano ali em Toretsk, né? A gente já falou sobre isso alguns dias atrás. Os ucranianos retomaram parte de New York, uma parte central de New York aqui, surpreendendo os russos nessa região, né? Conseguiram fazer um ataque bem sucedido ali, né? Bom, deve ter congelado minha imagem aí, mas é justamente porque eu estou testando essa câmera do celular e eu descobri que eu tenho que botar o celular em modo avião porque me ligaram. Aí congelou minha imagem na câmera, né? Como vocês viram. Mas o som está gravando, a minha imagem é o que menos importa, né? Vai melhorar. É só a primeira teste nosso, vai melhorar a nossa câmera a partir daqui, né? Mas falando aqui sobre os mapas do Pulevolan, a gente vê aqui o avanço ucraniano na região de Toretsk avançando aqui, né? Então os ucranianos conseguiram avançar aqui em New York, retomar mais um pedaço da cidade. Ali em Toretsk a coisa está parada, né? Aqui próximo de Pokrovsk parece que teve um pequeno avanço russo aqui, mas nada significativo. Continua a linha de frente aqui praticamente parada desde que a Karadag foi colocada aqui, né? Realmente conseguiram conter o avanço russo nessa região. Aqui também a gente vê um recuo ucraniano aqui. A gente já está sabendo que os ucranianos estão abandonando essa região aqui. Aqui tem imagem justamente das unidades ucranianas se afastando desse pocket aqui, desse caldeirão aqui de Nevelski. Isso aqui era esperado que fosse acontecer. Está dentro da expectativa aí da estratégia ucraniana de não lutar por esse território, focar na contra-ofensiva que vem por aí, né? Agora, a gente tem aqui mais uma vez avanço russo na região de Vodiane, né? Segundo fontes, parece que Vodiane foi mesmo tomada pelos russos, né? Havia questão se não tinha sido tomada, se tinha sido tomada. A gente falou sobre isso ontem. Parece que teve mais um avanço aqui nessa região. A situação em Vuledar está ficando complicada, tá? É possível que dessa vez os russos consigam tomar Vuledar, infelizmente. Vamos aguardar. É aquilo que a gente fala. A estratégia ucraniana não é proteger cidades neste momento. Então, pode ser que realmente eles tomem Vuledar. Isso daqui vai ser uma vitória de pirro, porque certamente o plano ucraniano é bem maior do que este, né? O Instituto Preciso da Guerra fala aqui sobre várias coisas, mas, particularmente, sobre o discurso do Lavrov no Conselho de Cooperação da Rússia com o Golfo, né? Que é um conselho entre a Rússia e países ali da região do Golfo Pérsico, né? E a gente vai falar sobre esse discurso do Lavrov mais adiante, porque está realmente estranho. A impressão que dá é que o Lavrov está se colocando como alternativa ao Putin, né? O resto que eles falam aqui não tem nada de muito significativo. Essa daqui é uma oficina de drones ucraniana típica, né? Wild Hornets, que eles estão produzindo cerca de 400 drones por dia, né? É muito drone que está sendo produzido, né? Esses drones, embora eles não sejam necessariamente drones suicidas, eles têm uma vida útil muito curta, né? Você tem que, na guerra, eles se perdem com muita facilidade, então é muito importante você produzir em grande quantidade esses drones. E a Ucrânia tem conseguido produzir num ritmo realmente muito grande. Essa aqui é só uma das oficinas que produz esses drones, né? São várias dessas oficinas. O Igor Girkin está falando aqui sobre a choradeira russa, sobre teoria da substituição, né? Da mesma forma que tem um pessoal lá na Europa preocupado com a teoria da substituição, de dizer que os muçulmanos, os africanos estão indo para a Europa e substituindo a população europeia, né? Tem essa teoria toda aí. Eu acho isso uma besteira, eu já falei para vocês, imigração é uma coisa extremamente positiva no final das contas e se realmente o número de imigrantes está sendo maior do que a população europeia, que nasce de novos bebês, a culpa é dos próprios europeus que estão fazendo poucos filhos, né? No final das contas é isso, né? Mas aqui estão os russos reclamando da mesma coisa lá na Rússia, né? Falando que o pessoal do Tadikistão está entrando na Rússia, 170 mil passaportes foram emitidos para jovens nativos do Tadikistão que estão entrando na Rússia em grandes números, né? Os russos estão morrendo lá na Ucrânia e enquanto isso, os Tadikistão estão entrando na Rússia. O Tadikistão também é um país muçulmano, né? Enfim, 500 mil nativos do Tadikistão conseguiram passaportes russos entre 2022 e 2024, né? Isso daqui é uma coisa que é importante para o pessoal que fala que ah, o Ocidente está decadente, a Europa está decadente, olha só, a Europa decadente, os Estados Unidos decadente, um monte de imigrante, coisa e tal. Meu amigo, a Rússia não está melhor do que isso não, tá? E eu tenho sérios questionamentos se realmente é decadência esse negócio de imigrante. Você atrair imigrantes é uma coisa positiva, significa que a sua economia está funcionando, né? A Rússia, no final das contas, atrai esse pessoal só porque eles têm muita facilidade de entrar lá na Rússia, ao contrário da Europa. No final das contas, a Rússia está com problemas muito maiores nesse sentido. Aqui, mais uma dica que o pessoal fala sobre possíveis negociações que estão acontecendo, né? Aqui, o Zergulio está falando que houveram negociações confidenciais entre Moscou e Kiev acerca de parar os ataques à infraestrutura de energia e não sei o que lá, e que Kiev teria parado, tinha prometido parar de fazer isso, não sei o que lá. Mas aí a Rússia fez isso e, no final das contas, a Ucrânia não aceitou essa negociação, né? Ou seja, o pessoal está sabendo que está rolando negociação entre a Rússia e a Ucrânia ali, né? Bom, parece que finalmente a Casa Branca submeteu aquele relatório secreto para o Congresso americano, dizendo qual que é a estratégia para a guerra na Ucrânia, né? Lembra que dentro daquele pacote de ajuda de 61 bilhões de dólares havia essa necessidade e isso vai liberar mais ajuda para a Ucrânia agora com essa entrega deste documento, né? Olha que coisa curiosa, a Suécia incluiu no último pacote de ajuda para a Ucrânia partes do Gripen, um pacote grande de 443 milhões de dólares com partes do Gripen. Mas espera aí, o Gripen está na Ucrânia, né? Não faltou um pedaço nessa história aqui, né? Como diz aqui a mira de Kiv, parece que eu perdi um capítulo nessa história, né? Os Gripen chegaram na Ucrânia, né? E olha, não seria impossível você imaginar uma coisa dessa, não, né? A Ucrânia deixando o pessoal falar muito do F-16, F-16, F-16. A gente sabe que o Gripen estava na jogada também, que a Ucrânia tinha interesse, também tinha, a Suécia tinha oferecido o Gripen por um motivo muito simples, né? É interesse para qualquer país que ofereça, que faça armas bélicas, né? Que tem uma indústria bélica importante. É interesse que coloque essas peças no mercado. A Ucrânia virou um excelente vitrine para equipamento bélico, né? Então, é interesse da Suécia mostrar o Gripen dessa forma. Então, será que o Gripen já está na Ucrânia? É uma questão aí que a gente não tem como saber, mas partes do Gripen foram enviadas já, né? O Zelensky está desenvolvendo um plano de paz, né? A gente já falou sobre isso, né? Já há algum tempo que ele está discutindo isso daí. E o plano da vitória do Zelensky foca no apoio dos aliados da Ucrânia e não na cooperação da Rússia, né? Então, no final das contas, o plano de paz da Ucrânia consiste em ganhar da Rússia. A gente já sabia disso. É o plano de paz de dez etapas, como a gente já falou aqui, em que a primeira etapa é a exclusão dos soldados russos do território ucraniano. Depois ainda tem mais nove etapas, né? A Rússia tem que pagar toda a indenização da guerra, todo esse tipo de coisa, né? Enfim, tem toda uma outra etapa disso daí. E o curioso é que talvez esse plano esteja mais adiantado do que a gente imagina, né? Como a gente tem falado, a invasão ucraniana em Kursk mudou muito a visão dos russos sobre a guerra, né? Essa guerra, que era uma guerra que enchia os russos de orgulho, porque eles estavam invadindo outro país e não sei o que lá, agora como estão sendo invadidos também, e ainda mais agora com esse grande ataque em Moscou, né? Que está tirando a paz, tirando o sono de muito russo lá, parece que o apoio a Putin não está muito grande. A gente tem visto muita discussão sobre brigas internas ali no Kremlin, né? E agora o Lavrov me sai com essa, justamente nesse encontro do Golfo lá, da Rússia com o Golfo, né? Dizendo aqui, aqui, agora que a guerra da Ucrânia nunca foi sobre territórios, e nós estamos bem em não tendo esses territórios. A gente só quer a paz e tratamento humano para os russos, as pessoas que falam russo na Ucrânia, né? Ou seja, no final das contas, parece que o Lavrov está se candidatando como substituto do Putin, né? Ou seja, eu já falei para vocês que o Ocidente só não dá todas as armas para a Ucrânia acabar com essa guerra rapidamente, porque teme justamente um colapso total do governo russo. E talvez a situação lá no Kremlin tenha chegado num ponto tão crítico que o pessoal já está buscando alternativas. A gente bota o Lavrov, né? Já num esquema de vamos acabar com essa guerra, o Lavrov entra, diz que foi tudo culpa do Putin, o Putin vai se ferrar, isso aí é o mínimo que se espera para ele, né? E o Lavrov continuaria. Acho um absurdo. Acho que o Lavrov também é um criminoso de guerra, também deveria responder pelos crimes dele, mas se realmente isso servir para tirar as tropas russas do território ucraniano e acabar com essa guerra, eu acho que é um primeiro bom passo nessa história aqui, né? Ou seja, ele está dizendo que a gente nunca quis território, a gente só quer que os ucranianos tratem bem o pessoal que fala russo na Ucrânia, né? Beleza, então a gente consegue fazer um acordo de paz nesse sentido, sim. Os russos saem do território ucraniano, os ucranianos saem de Kursk, e a gente combina uma maneira aí de tratar bem o pessoal que fala russo, e aliás, a gente sabe, né? Nunca teve esse problema de fato, sempre se falou russo com muita facilidade na Ucrânia. Hoje, depois da invasão russa da Ucrânia, é que o pessoal fica até com vergonha de falar em russo lá na Ucrânia, mas sempre se falou russo sem nenhum problema lá na Ucrânia, né? Olha o discurso completo do cara aqui, ó. Existem sugestões de que a gente está querendo fazer uma guerra territorial, para pegar território, né? Para ganhar território com base nas realidades no solo. Aí o Timothy responde aqui, não é sugestão, né? O Putin disse isso abertamente, né? Mas, de novo, o que a gente está imaginando aqui é a possibilidade do Lavrov estar se candidatando a substituir o Putin, né? Aqui, ó, mas... O Lavrov falando, mas nunca foi sobre território, nunca quisemos a terra de ninguém. E aí ele responde aqui, né? Então, por que se foram lá e invadiram o Donbass e coisa e tal? É lógico, isso aqui a gente sabe, o Putin não esperava uma guerra longa, o Putin esperava derrubar o Zelensky rapidamente lá com a ação lá por Rostomel, lá nos primeiros dias da guerra. Como isso falhou, né? O que restou para eles foi a guerra, né? Nós simplesmente queremos que as pessoas que sejam parte integral do mundo russo, que tenham a cultura russa, linguagem, história e a religião serem tratadas humanamente, né? Então, olha só, é... Não, aquele negócio, é um absurdo isso, porque, como eu disse, nunca teve preconceito contra pessoas que falam russo na Ucrânia. Nunca existiu esse preconceito até a invasão russa da Ucrânia. Aí sim o pessoal começou a ver como algo de mau tom você usar a linguagem russa, né? A lei internacional permite várias convenções de direitos humanos, incluindo aqueles de minorias nacionais, né? E como a gente quer justamente sobre os capítulos nas Nações Unidas, né? E aqui, ó... Muitas das ideias em torno da fórmula do Zelensky começam com a noção de que as hostilidades devem cessar e a lei internacional deve ser seguida, seguindo que... Mantendo a garantia da integridade territorial ucraniana. Ou seja, o que o Lavrov está falando é seguir o plano de paz do Zelensky. É isso aí, vamos... Ok, o Zelensky pode prometer tratar bem as minorias russas que moram na Ucrânia, não tem problema, nunca teve esse problema, na verdade, né? Isso sempre foi uma desculpa do Putin, mas daí eles podem sair-se com essa desculpa, né? Vamos tirar os territórios, vamos tirar os soldados, desde que vocês garantam que vão tratar bem o pessoal que fala russo na Ucrânia. Não tem problema nenhum isso daí, não vejo problema nenhum nessa saída honrosa, ou, né, saída honrosa do Lavrov, né? Nesse caso, o Putin vai ter que pagar pelos crimes dele, né? Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixa o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.